Hoje nós viemos aqui na Avenida Olegário Maciel 201 para conhecer mais de perto a história da Maria do Carmo Nascimento Teixeira, 68 anos, que há 55 anos ela exerce a profissão de costureira. Maria, muito obrigado por receber a gente aqui na sua residência, com a sua família, com tanta hospitalidade, muito obrigado e vamos conhecer um pouco da sua vida. Sim, eu, desde que eu vim de Visconde Rio Branco para cá, eu já era costureira em Visconde Rio Branco, né? Já costurava para lojas lá, mas chegando aqui eu peguei aí costurando para confecções e trabalhando em casa, para ficar mais fácil, né, para mim cuidar da minha família. A Maria do Carmo recebeu no dia 8 de março uma homenagem da Câmara Municipal de Ubar por indicação do vereador Gilson Gonçalves Filgueiras. O que que representou, o que que representa para você esta homenagem do vereador, que é seu vizinho aqui? Ah, para mim representa muita amizade, né? Ele é uma pessoa assim muito legal, a família dele, a mãe dele é muito minha amiga, né? A gente faz encontros no Circo Bíblico há trinta e tantos anos e para mim foi uma felicidade muito grande participar desse convite e ir lá na Câmara Municipal, junto com as outras lá que foram homenageadas também. Inclusive eu encontrei com amigas também, como a Nilce, né, que é minha amiga e eu fiquei muito feliz. Aquele momento ali foi o momento de rever amigas, de poder conversar a respeito da homenagem, um momento cercado de bastante emoção. Muita emoção, muita emoção mesmo. Eu aproveitei a oportunidade e como a minha família é pequena, eu convidei pessoas também de fora que foram assistir, sabe? Inclusive o Carene, a Marlene, a esposa dele, a Jandira, que trabalha no laboratório, a Cor, são minhas amigas de igreja, né? Da Igreja do Divino e elas estavam, acolheram o convite e foram para participar. E a dona Iraís, que é a minha vizinha aqui, também foi representar, né? Foi lá junto comigo. E os meus filhos não compareceram todos porque o horário de trabalho não deu oportunidade para estar lá presente. É sempre um momento de curiosidade. O que a Maria sentiu no momento que ela recebeu o comunicado que seria homenageada na Câmara Municipal no Dia Internacional da Mulher? Eu senti mais mulher, porque eu, né? A minha profissão como costureira, mas eu também sou cozinheira, eu lavadeira, eu faço tudo na minha casa, né? Ajuda a minha filha que mora comigo, ela também me ajuda muito. Então ela também, né? Nesse dia também foi homenageada na faculdade onde ela trabalha no Unipac. O Wagner, o diretor lá, ele abraçou todas elas, deu um presentinho também. Então a gente sentiu, assim, mais mulher, né? E eu sempre gostei de participar, assim, com as minhas vizinhas, de estar sempre unidas com todo mundo. E pra mim, quando eu chego, assim, num lugar que tem muitas pessoas, assim, como tava lá o prefeito, os vereadores, e eu fiquei muito feliz ali no meio de todo mundo, eu não me sinto, assim, desinibida, eu fico, assim, bem, né? Com muitas pessoas ali. E quando eu recebi aquele buquê de rosas e o diploma, eu me lembrei que eu recebi meu diploma da quarta série, que pra mim foi muito importante, né? Porque eu não sou uma pessoa formada, mas eu valorizo muito o estudo. Então eu recebi aquele diploma, assim, vou pôr ele no quadro e vou pôr ele no lugar de destaque na minha casa. Então representou muito pra você a sua homenagem? Muito, muito mesmo. É pena que meu esposo não pôde estar presente por motivo de saúde, porque eu gostaria, né? Que ele também estivesse lá, mas não teve oportunidade. Mas assim, eu podendo gravar tudo isso, ele pode saber o que aconteceu, né? E eu cheguei em casa muito feliz com aquelas flores, ele ficou muito feliz também, graças a Deus. 29 de julho de 1949, a Maria deve ter passado por muitas experiências, porque ela viveu a juventude dela no momento da ditadura militar, no momento em que a mulher não podia nada, no momento em que a mulher era sufocada. Mas são tempos passados, hoje são outros tempos, não é, Maria? Ah, verdade. Aquela época, né? Até eu começava pelos pais, né? Os pais não deixavam a gente, assim, sair sozinha, ir em passeio sozinha. Se eu ficava na casa da minha tia lá em Viscônia do Rio Branco, na época ela até me ofereceu que eu ficasse lá pra continuar meus estudos, mas meu pai achava que filha, mulher, tinha que ficar em casa com os pais. Então eu não tive oportunidade de estudar mais por não ficar na casa dos outros. Aí eu aderi logo pra tirar o curso de corte com o estudo, porque aí eu poderia ficar em casa mesmo, né? E foi um tempo muito difícil a gente morando na roça, morava em terreno dos outros, né, daqueles fazendeiros. Mas meu pai foi muito trabalhador, muito honesto com as coisas e nos ensinou muitas coisas boas, sabe? E a gente trabalhava mesmo muito. Eu nunca trabalhei na roça, mas em casa a gente usava muito. O papai deixava pra minha conta de colocar os bois pra tomar água na hora certa, pra abrir os portões lá, as porteiras, pra descer, pra beber água. Deixava um moinho de fubá pra me colocar milho, não deixar moer pedra. Então era uma responsabilidade que ele punha nas mãos da gente. Por isso a responsabilidade até hoje a gente tem ela por ter aprendido de cedo, né? Justifica o fato da Maria do Carmo ser uma costureira, porque na época que você era jovem, a sua juventude, 18, 19, 20 anos, dificilmente uma casa que não tinha uma máquina e de preferência uma Singer. Verdade, verdade. Foi meu presente de 15 anos. Meu pai comprou na loja lá em Visconde Rio Branco, chamava Aluminosa. Ele comprou essa máquina e me deu de presente. E o meu irmão, ele deu um cavalo, um cavalo muito bonito, ele deu de presente. Porque era só nós dois irmãos. Então pra mim ele me deu trabalho mesmo, né? E aí eu comecei trabalhando, costurando aquelas camisas simples, de riscado, aquelas refircas, falava, né? Que era aquele tecido bem baratinho. Eu costurava pra duas lojas em Visconde Rio Branco, na época. Eu levava, ia de charrete em Rio Branco, pegava costura, trazia, porque eu morava em Capitão Machado. E trazia as costuras e ia costurando. E costurando eu fui, até hoje. Hoje eu me sinto orgulhosa, que eu trabalho hoje pra uma confecção, que é uma grande confecção. A Espazo, ela só trabalha como se fosse roupa de boutique. Então, pra quem começou com aquelas camisinhas baratinhas, né? Hoje trabalhar pra uma loja dessa, eu acho que eu faço mostruário pra Espazo, hoje. A Maria do Carmo dividiu o tempo dela entre a máquina de costura e durante cinco anos, no governo do prefeito da época, Kleber Lima da Silva. Ela foi também, durante cinco anos, professora, lecionou no Mobral, Movimento de Alfabetização, lá em Visconde Rio Branco. Isso aí, foi nessa época mesmo. Então, eu fui, assim, muito ajudada por isso, porque eu comprei pra minha casa, jogo de sofá. Eu comprei fogão a gás, que na roça poucas pessoas tinham fogão a gás. Mas, como a minha vida era muito corrida, que eu costurava, eu fazia doce pra venda, que o meu marido tinha venda na época, lá na roça, né? Então, eu tinha que ter um fogão a gás pra me ajudar, não precisava ir pro fogo em fogão de lenha. Aí, eu comprei o fogão a gás, tudo com dinheiro do Mobral, do trabalho que eu trabalhava lá. Olha, ela tem 35 anos aqui em Ubar. Significa que essas aulas do Mobral tem, no mínimo, 40 anos. E você se lembra, até hoje, que foram 23 alunos. 23 alunos, e todos eles frequentes. Eles levavam verdura pra mim, à noite, eles gostavam muito de mim. Me sentia, assim, que eu tinha muita paciência pra ensinar pra eles, né? Porque é totalmente diferente ensinar pra um adulto pra ensinar pra criança. O adulto, se ele revoltar com você, que você não ensinou ele conforme você dá a ser, amanhã não volta, né? Ele sente o dono dele. A criança volta, porque os pais mandam, né? Mas o adulto, não. E eu, graças a Deus, eu consegui. Eles frequentam, eles formaram, tiraram o curso no final. Teve uma que leu no dia da entrega dos diplomas pra eles. Ela leu lá na frente, lá. É um presente para o professor também. Para o professor, claro. Ela leu, eu lembro dela, era uma italiana. Ela chamava a dona Amélia Zampier, que era o nome dela. E ela leu lá na frente, e quando ela entrou estudando comigo, ela não sabia nem o O. Sabia nada mesmo, nada, nada. Porque essas pessoas, assim, que chegam velhos, sem estudar, eles não sabem nada mesmo. Você tem que conversar, né? E a gente fazia um trabalho com eles, com cartaz de pregas. Esse cartaz de pregas, colocava as fichinhas nas pregas pra formar palavras no quadro. Então, era um método de trabalhar totalmente diferente de criança. Eles tinham que pegar, né? Assim, pegava em feijão, pegava em fazer letras com números, né? Com caroço de feijão, caroço de milho. Era um método maior assim. E a gente tinha aquelas reuniões. A professora tinha que vir na prefeitura uma vez por mês pra fazer as reuniões. E a gente ia só aprendendo cada vez mais. Então, me considero hoje que eu aprendi muito, muito com o Obrão. Isso foi no Corpo das Pedras. No Corpo das Pedras, é. Município de Visconde do Obrão. Então, Paulo Freire tinha realmente razão. Quem ensina, aprende com quem aprende. E quem aprende, ensina com quem ensina. Verdade, verdade. Foi muito bom pra mim mesmo. Eu aprendi muito. Hoje, eu sou comentarista na Igreja do Divino. E já fui comentarista também em outros lugares. Com o Padre Firmino. Porque o Padre Firmino é um padre muito exigente. Ele dizia assim, se errar, olha pra mim que eu já tô olhando de lado. Porque ele era aquela pessoa que exigia muito. Então, graças a Deus, eu nunca tive falhas com ele. Desde o tempo dele, eu fazia comentário. E eles gostavam muito dos comentários que eu fazia. E até hoje, com o Padre Joel, eu fiz muito. Com o Padre Silas, eu faço. E aí, isso me levou a presidente do Apostolado de Oração. Porque aí, agora eu tenho o contato de fazer atas. Eu tenho que escrever, né? Muita coisa. Então, tudo isso eu aprendi lá atrás. Pra me enxergar agora aqui. Maria, você é uma religiosa. Isso aumenta mais a sua responsabilidade diante da sua comunidade? Sim. Aumenta sim. Porque a pessoa pra... Pra... Como diz, né? Pregar o Evangelho. Você sai pregando o Evangelho. Então, primeiro, você tem a sua família, não é verdade? E você tem que demonstrar ali aquele carinho, aquela fé, aquele amor, aquela responsabilidade. E eu sou ministra do Corixê também. Né? Eu coordeno aqui as novenas de Natal. É, nas novenas do Natal. E o circo bíblico, né? Que a gente faz uma vez por semana. Quem passa aqui na Avenida Oregário Maciel e olha pra cá no 201, vê você aqui praticamente todos os dias ali com a sua máquina de costura. É um hobby, é uma rotina, é prazeroso. É, agora, depois que eu aposentei, eu sinto assim que é prazeroso mesmo. Porque a gente precisa de dinheiro, claro. Mas não tem aquela necessidade tão grande de ficar o dia todo ali, né? Mas eu gosto de costurar. É o tipo de coisa que eu gosto de fazer aqui ali. É prazeroso pra mim. Família. Família na vida da Maria do Carmo Nascimento Teixeira. Família pra mim é tudo. Inclusive, eu tenho os meus enteados, que é filho do meu esposo, que moram fora. Eles me tratam como mãe. Como se eu fosse mãe deles. Porque quando eles chegam, eu procuro tratá-los assim, como família mesmo, né? Eles não são meus filhos, mas eu faço do que eles gostam. De comida, de tudo que eles gostam. Eu faço quando eles chegam aqui. E eles me presenteiam muito, não esquecem de mim no meu aniversário, não esquecem de mim no dia das mães. É aquele convívio, assim, que eu tenho com eles, muito bom. E eu acho que isso é porque eu considero eles como família, né? É um segundo casamento, mas você nunca sentiu nenhum tipo de rejeição. Não, não. E assim, agradeço muito o meu marido também por ele ter me educado, me ajudar a educar meus dois filhos, que eu trouxe do meu primeiro casamento. Meu marido morreu cedo, então ele me ajudou a criar meus dois filhos. E meus dois netos também, porque depois dos netos ele levava na escola, buscava na escola. Agora é que eles vão sozinhos, que já estão grandes. Mas de criança, pequenininho, minha filha trabalhando e ele levando na escola e buscando. Então isso eu acho, né? É família, né? Tudo isso é uma coisa assim que a gente considera como uma consideração muito grande. E o filho dele, que mora em Brasília, ele diz assim pra mim. Meu pai tá vivendo 85 anos, agradeço a você, marido. Porque se você não tivesse casado com ele, talvez ele não tava vivo mais não. Porque não ia alimentar bem, não ia ter tudo na mão como ele tem. Então eu agradeço muito a você. E ele é aquela pessoa assim, quando ele me liga e fala assim, ah, ele foi ao médico, fez os exames e tal e tal. No final da nossa conversa, ele agradece, me agradece e fala assim, muito obrigada, Maria, por tudo que você faz pro meu pai. Nossa entrevistada é muito bem articulada. Tem apenas o quarto ano primário, mas é uma pessoa muito bem relacionada. A Maria do Carmo já falou aqui da família, já falou aqui da religião, já falou aqui da sua infância, da sua mocidade. O que mais que a mulher precisa conquistar? Nós sabemos que as conquistas são enormes, são grandiosas. Mas tá faltando o que, Maria? Eu acho que no momento agora, é a família mesmo, é o amor. Amor, a compreensão, o respeito, o bom exemplo, né? Porque uma mãe, ela tem que passar o bom exemplo. Porque quando você cobrar, o seu filho vai falar assim, não, minha mãe fazia isso. Você teve uma infância rígida, a educação foi muito rígida. Foi rígida. Como é que foi? Não, meu pai não deixava a gente sair só, meu pai não deixava ir dormir na casa dos outros, né? Ele fala, não, filho a minha não vai. E era assim, a gente respeitava a risca, né? Mas era muito carinhoso com a gente. Você lia na cidade, né? Saia daí, você via, ele trazia um pastel que chegava frio. Mas ele sabia que a gente gostava do pastel. Quente pelo amor, pelo carinho. Quente pelo amor, isso mesmo. Então ele era aquela pessoa assim. E quando a minha mãe faleceu, minha mãe disse pra mim, olha, agora você cuida do seu pai, porque só tem você de filha, né? Porque era só eu e meu irmão. E filha é só você, ele é muito relacionado com você. Então você cuida dele. Então no dia que ela faleceu, eu trouxe ele pra minha casa. Ele morou aqui 16 anos. Todo mundo em Rio Branco dizia pra mim que ele só viveu esse tempo todo porque eu cuidei muito bem. Porque ele era uma pessoa difícil, genioso. Mas eu sabia muito bem entendê-lo. Entendeu? Aí ele viveu muito tempo. E meu marido também me deu muito apoio. Nós fizemos um quarto pra ele. Na época a gente tava construindo a casa, fizemos um quarto pra ele. Mais próximo do banheiro pra ficar fácil pra ele. Então ele teve uma vida aqui muito boa, graças a Deus. Que o meu marido também cuidou dele, me ajudou a cuidar dele. Muito bem. Então aquela obediência, aquele tomar benção na hora de dormir, abençoa o meu pai. Isso foi até nos últimos dias dele. Entendeu? A gente sempre foi acostumado a viver desse jeito. E eu faço isso pros meus netos. Então isso aí eu acho assim, minha família vem lá de longe e a gente passa pra frente. As coisas boas que a gente, né? Que a gente aprende. E eu tinha essa coisa. Se ele falasse assim, ah, eu queria comer uma taioba. À noite. Eu tinha na minha horta a taioba. Eu ia lá, apanhava à noite, trazia. Quem ia com a lanterna iluminando pra mim? Pra mim não pisar em cobre nem nada. Porque a minha horta é lá do lado de lá. O meu marido ia com a lanterna pra gente pegar a taioba e trazer pra fazer pra ele. Fazer pra ele, ele comia, dormia. Quando era no outro dia de manhã que eu oferecia o café, ele falava assim, não filha, eu tô tão satisfeito com aquela taioba de ontem que eu não quero nem tomar café agora. Então isso é muito bom, né? A partida dele deixou muita saudade. Muita, muita, mas não deixou remorso de nada, né? Porque a gente fez a risco que ele precisava, que ele queria. Meu marido um dia levou ele em Rio Branco, ele foi em oito casas. Na rua que ele morou. Porque ele falava, ai, pai, com saudade de conversar com os amigos dele. Aí o meu marido pôs ele no carro e levou. E nós, ele ficou conversando com uma pessoa só e ele ficou, igual folia, né? Indo numa casa, indo na outra, indo na outra, conversando com todo mundo, porque ele era muito gostado de conversar. E ele voltou agradecido e falando, ó, que bom vocês terem me levado lá. Ai, que ótimo, hoje eu vi os meus amigos. Então, isso tudo a gente fez pra ele. Em 2019, a Maria do Carmo vai completar 70 anos. Quais as músicas que você ouve ou que você ouviu na juventude que lembra, que você guarda, assim, que você gostaria de ouvir novamente? Eu gosto muito do Roberto Carlos, sabe? Gosto muito dele. Mas também sou, era muito fã na época que eu era, assim, 18 anos, por aí, do Gerra Deane. Saudoso. Saudoso, Gerra Deane. Gostava muito dele. Então, agora, com o falecimento dele no ano passado, né? Eu, eu, o meu, meu neto coloca de vez em quando. Na, na televisão, tem um aparelhinho que a gente pega pelo celular, né? Aí põe o cantor que a gente quer. O meu marido gosta muito do Parada Dura. Tem o Parada Dura. E eu gosto muito do Gerra Deane. Ele põe pra me ouvir as músicas do Gerra Deane. Maria do Carmo Nascimento Teixeira recebeu uma homenagem, justa homenagem, na Câmara Municipal, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E que, no final da tarde desse sábado, abriu as portas da sua casa pra nos receber aqui na Olegário Maciel 201, no bairro Industrial. Maria do Carmo, muito obrigado por tudo, pelo carinho, pela sua gentileza. Pra gente terminar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem pra juventude. Principalmente para os jovens. Afinal de contas, você vai fazer 70 anos no ano que vem e já educou algumas gerações. Além dos filhos, está educando agora os netos. Eu gostaria que você deixasse, então, esta mensagem. É, a mensagem que eu deixo pros jovens, a primeira coisa que os jovens têm é que obedecer aos pais. Porque a obediência, lá na frente, é recompensada. Tanto por Deus, como também a gente mesmo sente assim, ah, eu fui obediente, hoje meus filhos me obedecem também. E trabalho, porque o jovem não pode ficar sem trabalhar, ficar esperando do pai, da mãe, e nem sem estudar. Porque o estudo é o primeiro passo que tem que fazer. Porque quem estuda sente mais facilidade pra conseguir um trabalho, conseguir um... e amizades, boas amizades também. Porque minha mãe dizia, eu diria aí quem és, se me disser com quem andas. Então os jovens, eles têm que selecionar amigos. Ter amigos, bons amigos, famílias, né? A gente, por exemplo, como mãe, você foi na casa do seu colega, onde ele mora, quem é o pai dele, quem é a mãe dele, a gente procurou saber, por isso aí. Porque a gente quer que eles tenham bons amigos, boas amizades, né? E igual eu falei, a obediência, eu acho muito bonito o que as igrejas católicas fazem, de fazer esses encontros, né, de jovens. Porque isso ajuda muito, muito, muito. Tanto a obedecer aos pais, como a sociedade também, né? Então esse encontro de jovens é muito importante que os pais incentivem os filhos a fazerem esses encontros de jovens. A obediência na família e a obediência social civil. Civil, pois é. Então eu acho que isso é muito importante. Os meus filhos, todas as vezes fizeram os encontros de jovens. Agora o mais novo, aquele dia lá da homenagem, lá na cama, ele chegou atrasado porque ele estava no encontro do cursilho na igreja de São João, no cantinho de São Francisco. Então ele vai fazer o cursilho esse fim de semana, semana que vem. Então eu encaminhei meus filhos assim, que eles tenham uma meta na vida, né? Esse meu filho mais novo, ele é uma pessoa muito determinada com as coisas dele. E graças a Deus, ele estava fazendo o curso do cursilho naquele dia. Muito obrigado então, e que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Amém. Então eu agradeço já, né, ao barnews.com pela colaboração de vocês, né, ter vindo aqui na minha casa fazer essa gravação, sobre a homenagem que eu recebi. Então muito obrigada a vocês, tá bom? Música 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 Legenda Adriana Zanotto